Olá, boa noite. Eu sou Carolina Becker e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Nesse domingo, 12 de novembro, será o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os participantes deverão fazer as provas de matemática e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias. E atenção, os estudantes afetados por suspensão de energia elétrica no último domingo, quando foi realizado o primeiro dia de provas, poderão fazer a reaplicação do Enem. Esses participantes estão recebendo e-mail e mensagem de texto por celular do Inep com as orientações do novo dia de prova. O problema não deve comprometer o calendário. Ao todo, a falta de energia afetou estudantes de nove locais de prova. No último domingo, em Olinda, Pernambuco, Teresina, Piauí e em Uruaçu, Goiás. A central de atendimento 0800 616161 está disponível para qualquer esclarecimento. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS. É nos postos que a população tem acesso a serviços como acompanhamento pré-natal, exames laboratoriais, vacinas e medicamentos. Para melhorar o atendimento, o governo vai informatizar todas as unidades básicas de saúde do país até o final de 2018. O prontuário eletrônico trará economia de recursos e facilidade para os pacientes. 100% dos serviços da atenção básica informatizados até o final de 2018. Essa é a meta do Ministério da Saúde com o lançamento de um edital que credencia empresas para prestar serviços de conectividade, fornecer equipamentos e dar treinamento. Para o governo, a medida vai reduzir custos no Sistema Único de Saúde e melhorar o atendimento à população. Haverá, seguidamente, a integração com a saúde ambulatorial, com as consultas especializadas, exames e também com a hospitalar. De modo que tudo que acontece na saúde de cada brasileiro estará no seu registro eletrônico de saúde disponível para que nós possamos avaliar essas ações e definirmos as melhores políticas de saúde pública que o Brasil possa ter. Após a implementação do sistema, a economia no Sistema Único de Saúde deve chegar a 22 bilhões de reais. As informações dos usuários vão estar interligadas e disponíveis em todo o país. Isso vai facilitar o trabalho dos profissionais de saúde, o atendimento e o diagnóstico dos pacientes e melhorar o controle dos gastos públicos. O investimento inicial é de 1 bilhão e meio de reais por ano, podendo chegar a 3,6 bilhões em 2019. As mais de 42 mil unidades básicas de saúde em funcionamento no país serão beneficiadas. Serão adquiridos 311.177 computadores, 293.070 tablets, 138.545 impressoras. O valor mensal pago pelo Ministério da Saúde às empresas deve variar de 4 mil reais a 7 mil reais, de acordo com a estrutura de cada unidade de saúde. Com o novo sistema, os pacientes vão poder acessar os seus dados como prontuário e caderneta de vacina, agendar consultas e acompanhar a lista de espera para a cirurgia nos seus smartphones ou em qualquer computador conectado à internet. Isso facilitará muito o acompanhamento e quando ele estiver fora de casa, se ele mora numa cidade, trabalha na outra, se ele estiver de férias e tiver um problema, em qualquer lugar, através da sua impressão digital, ele tem acesso a todo o seu prontuário de saúde. A partir de janeiro de 2018, a cobertura obrigatória dos planos de saúde terá 18 novos procedimentos. Segundo resolução publicada hoje no Diário Oficial da União, a ampliação incluiu exames, terapias, cirurgias e medicamentos orais contra o câncer. Pela primeira vez, foi incluído o medicamento para tratamento da esclerose múltipla. A nova lista vai atender mais de 42 milhões de beneficiários que têm planos de assistência médica e 22 milhões com planos exclusivamente odontológicos. O consumidor pode denunciar a operadora que não cumprir o novo rol de procedimentos. Basta ligar para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e fazer a reclamação pelo telefone 0800 701 9656. E falando em saúde, para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis, o governo lançou a campanha Dezembro Vermelho. A medida foi publicada no Diário Oficial de hoje. Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, essas campanhas servem para prevenir doenças e detectá-las de forma mais rápida para se fazer um tratamento adequado. Campanhas de alerta para que a população se proteja, faça exames preventivos, identifique doenças precocemente para que elas sejam tratadas de forma mais rápida, mais eficiente e com mais conforto para o cidadão. Já está disponível a consulta ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O lote tem também restituições dos exercícios de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. O crédito bancário será realizado no dia 16 de novembro. A consulta pode ser feita na internet, no site da Receita ou pelo Receita Fone no 146. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto